Oi, oi, meus amores. Bom dia, gente. Hoje vamos dar início a reformar a casa de manhinha. Daqui a pouco a gente vai descer lá pra baixo pra pegar algumas, né? Algumas, não, muita areia, porque a gente vai precisar de areia tanto pra fazer o reboco, né? Como pra fazer o piso também. Então a gente vai, vai a família toda. Vai eu, vai meu irmão, minha irmã, mozão, manhinha. Vai todo mundo. Aí a gente vai de caminhão, a gente vai encher o carro todinho. Vai meu primo também, a mulher dele. E é isso, gente. Quando eu chegar lá, eu gravo um pouquinho pra vocês, porque vocês me pediram muito, vocês gostam muito desse tipo de conteúdo. Então eu vou gravar um pouquinho pra vocês, tá bom? Então se você é novo e caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo. Já vai se inscrever no canal. Ativa o sininho de notificações que fica aí embaixo. E não esquece, gente, principalmente de deixar aquele like topado pra mim, se a gente vai trazer mais e mais vídeos. Vou colocar também o Instagram da gente aqui na telinha, tá? Tanto o meu como o de mozão. E se você quiser me seguir, me segue, que a gente tá sempre postando o nosso dia a dia lá, tá bom? Então é isso, gente. Quando eu chegar lá, eu mostro tudo pra vocês. Gente, olha só. Acabamos de chegar aqui na estrada. Estamos juntando ali, ó. Vitaly, manhinha também, mozão, carrinho. Tá a família toda. Aqui também, ó. Tá Kral, tá Yuri, Linaldo e Dilcim. Tá um monte de gizinho, tá vendo? Tá todo mundo, mamãe. Eu já falei. Gente, olha só. Meu irmão ali e Kral ali, tá vendo? E tem Yuri também, do outro lado, que é o marido dela. O problema é que não tem pá, né? Nem pá e nem coisa. Aí tem que ir com a raçura. Vai aqui, não é raçura. Vai ter uma raçura junto, porque vai ficar mais grande. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Já terminamos, gente, de carregar o caminhão de areia, né? Yuri e Maninha tá lá atrás. Maninha também. Eu aqui, Vi aqui. Raí tá aqui. Aparece, Raí? Raí também. Raí também tá aqui, ó. Abaixa, Raí. Aí, mozão, tá lá na Buleia, mais de cima. E agora a gente vai pra casa, descarregar o caminhão de areia e tomar café. Música E agora a gente vai pra casa, descarregar o caminhão de areia e tomar café, descarregar o caminhão de areia e tomar café, descarregar o caminhão de areia e tomar café, descarregar o caminhão de areia, 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 descarregar o caminhão de areia e descarregar o caminhão de areia e descarregar o caminhão de areia. Gente, olha só, já chegamos em casa, já tomamos café, tiramos também a areia, né, que vocês viram, a gente tirou tudinho esvazio, colocamos todos embaixo no chão, perto do tijolo. Aí agora a gente vai fazer o seguinte, vai começar a tirar as coisas de dentro de casa, umas a gente vai colocar na casa do meu irmão, na casa dele, e outras a gente vai colocar na garagem do vizinho, que ele autorizou a gente colocar as coisas lá. E é isso, gente, vamos também destelhar a casa hoje e tirar as madeiras, mas tudo indica que só de tardezinha, porque tá sol, tá quente, então só de tardezinha quando o sol esfriar, e agora a gente vai começar a tirar as coisas lá de dentro. Quem vai me ajudar vai ser Vi, a esposa do meu primo tá aqui, ó, então ela vai me ajudar, e é isso, eu vou mostrar pra vocês, porque eu sei que vocês gostam muito desses vídeos, vocês me pediram muito pra gravar esse tipo de conteúdo. Dá e grava a reforma da casa da tua mãe, grava tudo, então estou atendendo o pedido de vocês. Vai virar, vai virar, vai virar, vai virar. Tem coisa de quebrar não, é só roupa aí, é roupa de crau, será que ela tem roupa, hein? Pesada tava essa de baixo, aí que Rosa não pegou, mas eu tava aparecendo. Tem pedra ali. Tem pedra, só pode. Mas tá me achando. Então você tá pesado não, minha gente. Não tá me achando, não, veio, baixou. Eu já sei que eu vou. Já vai ficar lá na calçada. Você tá pesado? Não vai dar uma palavra lá do canal. E como é que é que é que é uma dica? É uma dica. É uma dica muito diferente. É uma dica. Eu não perco a dica. Eu não perco a dica. Eu perco a dica. Música Bote aqui, olha Vai pra frente, vai Vai pra frente, não vai ser tudo Música 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 vai passando pra mão de um, o outro vai passando pra mão de outro, até chegar aqui, ó. Tá vendo? Aí tem muitas telhas que estão se quebrando, ó, como essas daqui. Tá vendo? Porque elas são bem velhinhas, tá vendo? Aí tem umas que estão bem mofadas, tá quebrando. Tem outras lá dentro também. Aí eu vou parar aqui, porque senão todo mundo vai ficar trabalhando e eu vou ficar só olhando e não é justo. Olha só, tá vendo? Tava precisando mesmo, ó. Tinha com o caixão. E as telhas são telhinhas bem antigas, tem muitos anos. Então é isso. Toma aí. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Toma aí. Toma aí. Toma aí. Gente, olha só, já terminamos praticamente, olha só, bem muita teia aqui. E ainda faltam algumas aqui, ó, tá vendo? Tá lá no comecinho, ainda falta muito. Aí daqui a pouco eu mostro pra vocês lá dentro. Gente, olha só, tá vendo como que ficou, ó? Já tiramos praticamente tudo. aqui tá as madeiras. Olha só como a madeira tava velha, tá vendo? Tava muito, muito ruim mesmo. Tava com remendo. Aí, ó, graças a Deus já vamos começar a reformar na casa da velhinha. Aí teve algumas coisas aqui, ó, que a gente deixou com uma geladeira e depois ainda vai levar. Tá vendo? Aqui tem um sofá que tá cheio de poeira. Aqui, ó, tem mais. Tá vendo? E aqui tá finalizando lá na frente, ó. Tá vendo? Ixi, mano, tá caindo até poeira. Guarda-roupa da minha velha. Aqui é a área que já desteiamos quase tudo. Minha irmã já tá por ali, ó, levando o colchão. E aqui, ó, tá vendo? Tá finalizando. Aí agora eu vou mostrar pra vocês lá atrás que é o Erivaldo, o meu filho. Ela tá tirando todas as madeiras. Meu irmão é esse daqui, Linaldo. E aqui, Erivaldo. Tirando a ripa, as madeiras. Né, Erivaldo? É nóis na fita, cara. Esse Erivaldo. Vendo, será que tem muita? Aqui, ó, Rosane, Vivi, Mozão, carrinho. Tá tudinho aqui. E minhas crias ali, né, Rosana? Minhas crias. Saí do meio. Saí, viu, velho? Terminou? Terminaram. Agora ficou com o pedreiro pra tirar a ripa. Um Erivaldo. Vai puxando aí. Ô, amor, vai ajudando, puxando ali. Erivaldo tá jogando as madeiras, aí você vai puxando, igual o... Mãinha. Joga aí no chão, vai. Vai jogando isso. Joga no chão. Aí a gente vai ajudando ali. Aí vai tirando, vai botando aonde, mãe? Vai botando aqui atrás, né, Rosane? O cara pega logo de uma vez. É, melhor, porque pega tudo de uma vez só. Tem umas que tá tão podre que chega e tá quebrando-se, né? Tem, não é, Erivaldo? Tem umas que tão estragadas. Mas também vai ficar bonita, não é minha velha bonita? Se Deus quiser. Vai ficar? Descobriu a geladora, não. Não, tá coberta com lençol pra não sujar a porra. Ah, meus dedos! Não, tá coberta com lençol